Oi, eu sou a Nayara e eu quero te convidar para conhecer mais uma série de cilindros da Workshot. Vamos falar hoje da série 1100, que é uma linha complementar de cilindros pneumáticos. A série de cilindros foi desenvolvida principalmente para atender maquinários produzidos pela indústria que adotam a medida em polegada como seu sistema padrão de medidas. Quer conhecer um pouco mais? Então, vem comigo! Também conhecidos como cilindros leves, essa série tem os cabeçotes roscados na camisa, o que permite o recondicionamento com troca de reparo, se necessário. Podem receber acessórios incorporados aos cabeçotes para facilitar a fixação, além de ser um produto 100% nacional. E aí, quer saber mais sobre os cilindros da Workshot? A nossa equipe de vendas está pronta para se apresentar essas e várias outras soluções em pneumática. Entre em contato com a gente, nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.